Anunciadas medidas de reforma fiscal que devem reduzir despesas e controlar gastos. Uma delas é refinanciar por mais 20 anos as dívidas dos estados com a União. As propostas ainda devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E mais, advogado-geral da União entra com ação no STF para garantir nomeação do ex-presidente Lula na Casa Civil. E veja também liberados quase 5 milhões de reais para testes rápidos de gravidez. A ideia é ajudar também a detectar o Zika vírus nas gestantes. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Ações de combate ao Aedes continuam. Nós vamos mostrar os cuidados dentro de casa e nos arredores dos prédios. Gestores recebem capacitação para melhorar a rede de atendimento da saúde da mulher. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O Ministério da Saúde liberou quase 5 milhões de reais para testes rápidos de gravidez no Sistema Único de Saúde. Com o diagnóstico precoce, é possível também ajudar a detectar o vírus Zika. A ideia é reforçar a atenção e o cuidado com as mulheres gestantes que vivem nos mais de 5.500 municípios atendidos pelo Rede Segonha, que garante qualidade de vida e bem-estar durante a gestação, parto, pós-parto e o desenvolvimento da criança até os dois primeiros anos de vida. Hoje, o Rede Segonha atende mais de 2 milhões e meio de gestantes em todo o país. E os cuidados para acabar com os focos do mosquito Aedes continuam. Dentro de casa e nos arredores dos prédios, as ações devem ser reforçadas. O repórter Leandro Alarcon acompanhou o trabalho de caça ao mosquito em Brasília. E é sempre bom lembrar que grande parte dos focos do mosquito está dentro de casa. A Sida faz uma vistoria completa na casa dela, duas vezes por semana, em busca de focos do mosquito Aedes aegypti. Cuidado extra até na hora de molhar as plantas. Ela borrifa a água para que o excesso não acumule no prato. A dona de casa conta que os cuidados sempre foram grandes, agora por um motivo especial. Eu estou com a minha filha grávida, então eu tenho que ter cuidado redobrado. Cuidados redobrados também tem a síndica desse prédio. Ela reformou o telhado do edifício. Botei uma calha para dar vazão à água e trocamos algumas telhas, tudo para evitar a proliferação do mosquito da dengue no nosso prédio. Aqui na parte de baixo do prédio, a síndica também tomou algumas providências. Ela espalhou essas pedrinhas aqui no jardim e a gente vai saber com ela por que ela fez isso. Ela ajuda a filtrar a água e evita poças. E assim evita a proliferação do mosquito. Só esse ano já foram registrados mais de 170 mil casos prováveis de dengue em todo o país. E o mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da febre chikungunya e também do zika vírus. Todo mundo está fazendo a sua parte. Porque aqui o nosso lema é, juntos somos mais fortes. Fazemos tudo junto e aqui no nosso prédio até agora está tudo tranquilo, sem nenhum foco. Para garantir ambulâncias para o transporte de pacientes durante os Jogos Olímpicos, o Ministério da Saúde vai destinar 30 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro. O recurso será feito em três parcelas. E o governo vai apurar se o acidente em Mariana, Minas Gerais, gerou violações aos direitos humanos. Um grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional dos Direitos Humanos vai apurar as responsabilidades, além de ouvir as populações afetadas pelo rompimento das barragens da mineradora Samarco, na bacia do Rio Doce. Também será feito um acompanhamento de processos administrativos e judiciais. O acidente, em novembro do ano passado, em Mariana, tem sido classificado por especialistas como o maior desastre ambiental da história do país. O programa Mais Médicos atende hoje mais de 60 milhões de pessoas. Já evitou perto de 100 mil internações em hospitais. O fotógrafo Araken Alcântara registrou o trabalho desses profissionais em um livro. Ele acompanhou o trabalho em 19 estados e registrou o atendimento de 18 mil médicos em pontos extremos do Brasil. Araken Alcântara é um importante nome na fotografia brasileira. Já registrou todos os parques nacionais e é um dos autores mais importantes do país. Seu livro, Terra Brasil, vendeu 120 mil exemplares. Agora, o fotógrafo lança uma nova obra com fotos que fez durante uma expedição por 19 estados que fazem parte do programa Mais Médicos. Esse é um programa que tem até que ser exportado para outros países, porque ele atende a um princípio básico que é levar assistência a lugares onde nunca houve um médico. O Mais Médicos é o programa do governo federal que leva os profissionais para regiões onde faltam médicos. O programa conta com mais de 18 mil médicos que atuam na atenção básica de mais de 4 mil municípios, 73% das cidades brasileiras e 34 distritos indígenas, beneficiando 63 milhões de pessoas. Segundo Araken, a interação entre médicos e comunidades está transformando esses lugares do interior do Brasil. Na Serra da Guia, dois, o médico da santeria cubana e uma parteira, líder de uma comunidade quilombola, eles se uniram para mudar completamente o modo de assistência. Tem até aulas de educação nas escolas que eles implantaram. Então a comunidade ganhou uma outra força com a união dessas duas lideranças. Para ver algumas das fotos do livro de Araken Alcântara, basta acessar o nosso Facebook, em facebook.com.br. A balança comercial da terceira semana de março registrou superávit de 639 milhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais do que importou no período. Enquanto o volume das exportações chegou a 3 bilhões e meio de dólares, as importações foram de 2 bilhões e 800 milhões de dólares. A venda de soja em grãos, minério de ferro, carne de frango e bovina alavancaram as exportações em mais de 10%. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, anunciou hoje quatro medidas de reforma fiscal que serão encaminhadas ao Congresso Nacional. A ideia é equilibrar as finanças públicas e garantir o melhor funcionamento dos serviços essenciais dos estados. Ao vivo do Ministério da Fazenda, a gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Bem, o primeiro ponto deste projeto é o que trata do plano de auxílio aos estados e ao Distrito Federal que vão ter, pela proposta, mais 20 anos para pagar dívidas que tem com a União. Para o caso de operações de crédito contratadas no BNDES até o ano passado, eles vão ter mais 10 anos para pagar e nos primeiros 4 anos vão pagar apenas os juros. A União vai poder ainda receber como pagamento ou parte de pagamento ativos dos estados, como, por exemplo, empresas públicas que vão ser depois vendidas ao mercado. A adesão a esse plano vai ser voluntária e os estados que aderirem vão ter que criar, como contrapartida, mecanismos de contenção de gastos. Vamos ver alguns deles. Não conceder aumento e reajustes de remuneração. Ficam mantidos os ajustes previstos na Constituição. Outras despesas correntes não devem aumentar mais que a inflação. Não nomear novos servidores, exceto quando for para substituir em caso de aposentadoria ou morte nas áreas de saúde, segurança e educação. Reduzir em 10% a despesa mensal com cargos comissionados em comparação com junho de 2014. Essas medidas têm de funcionar nos 24 meses posteriores ao da assinatura do acordo. Durante o período de negociação com o governo, alguns estados solicitaram auxílio adicional porque têm um endividamento maior. Nesse caso, os que quiserem vão poder aderir a um programa que vai permitir uma redução de 40% nas prestações que eles têm que pagar para a União durante 24 meses. E esse valor seria pago ao final do contrato. Neste caso, eles também precisariam dar mais contrapartidas, contrapartidas adicionais, como, por exemplo, reduzir em 20% os gastos com cargos comissionados, reduzir ou limitar a 50% as despesas com publicidade em relação aos últimos anos. Esse é um auxílio necessário nesse momento em que a economia brasileira passa por uma fase de ajuste de dificuldades, em que todos nós estamos tendo que fazer ajustes, as famílias estão fazendo ajustes, as empresas estão fazendo ajustes, os governos estaduais e o governo federal também estão fazendo ajustes. E nesse período é adequado que você dê um auxílio financeiro temporário em troca de contrapartidas para que você não só faça o ajuste necessário de curto prazo, mas que você saia dessa situação com as suas finanças públicas em uma melhor organização. Nós falamos agora há pouco sobre as medidas para equilibrar as finanças públicas e garantir o melhor funcionamento dos serviços. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também anunciou que vai enviar para o Congresso Nacional medida que trata de mecanismos para limitar o crescimento das despesas do governo. Vai ser determinado um limite máximo para a despesa primária, por exemplo, para a folha de pagamento. A regra que nós estamos propondo aqui é que se diga também que a lei tem que estabelecer um limite máximo para o gasto primário e mecanismos que garantam o cumprimento desse limite máximo. Qual vai ser esse limite máximo é uma decisão que vai ser tomada a partir da aprovação dessa lei, ano a ano, de preferência no primeiro ano de cada administração ao fazer o PPA. O outro ponto do projeto que vai ser encaminhado ao Congresso cria um regime especial de contingenciamento. Esse é um recurso que o governo utiliza quando ao longo do ano percebe que não existem recursos suficientes para investir num determinado item previsto no orçamento. A proposta é garantir recursos para despesas essenciais, como investimentos em fase final de execução, saúde, educação e segurança. Nós estamos procurando manter o controle necessário sobre as despesas do governo e ao mesmo tempo fazer isso de uma forma que não prejudica a população brasileira. de uma forma que garanta a manutenção dos serviços essenciais de Estado, que garanta a manutenção dos funcionamentos dos hospitais e das escolas, que garanta os recursos necessários para que a polícia, para que a Receita Federal cumpra suas funções, que garanta o funcionamento do Estado para atender a população brasileira. E tudo isso de uma forma transparente e com prestação de contas, que é como é feito nas principais economias do mundo. Um grupo de juristas e advogados de defesa do ex-presidente Lula pedem que a decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal seja revista para que Lula possa exercer as funções como ministro-chefe da Casa Civil. O governo também questiona a decisão liminar de Gilmar Mendes e afirma que vai recorrer. No último domingo, seis juristas brasileiros e os advogados do ex-presidente Lula impetraram habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a nomeação do ex-presidente para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Pedro Serrano foi um dos juristas que assinaram um manifesto contra a violação de direitos fundamentais do ex-presidente Lula. Uma forma simbólica de manifestar um protesto contra, vamos dizer, esse amesquinhamento dos direitos fundamentais do investigado que tem havido nessa situação do Lula e em geral na Operação Nova Jato, que é uma operação que tem seus méritos, quer dizer, que tem suas coisas boas, de realizar uma persecução criminal, que no Brasil praticamente nunca houve, mas, por outro lado, está usando métodos absolutamente contrários ao que está disposto na nossa condição e nas leis. O problema é que esse método de ação, esse método, vamos dizer, de uma justiça policial, acaba tratando o investigado não como um ser humano dotado de direitos de proteção jurídica e política pelo Estado, acaba tratando o investigado como inimigo, ou seja, um ser humano que não tem direito ao exercício dos direitos mínimos que a condição humana lhe oferece. Então, por exemplo, não tem direito à intimidade. Você viu, por exemplo, no caso do Lula, como foram divulgados, vamos dizer, grampos de conversas íntimas da família que nem está nada a ver com a investigação quando a lei manda destruir esse tipo de grampo e não divulgar. Então, quer dizer, há um tratamento, a criação de um ambiente, de uma narrativa social para tratar o investigado como se fosse inimigo. No habeas corpus encaminhado ao presidente do STF, a defesa do ex-presidente Lula Lula pede que a decisão de Gilmar Mendes seja revista e que a presidenta Dilma Rousseff possa nomear o ex-presidente na Casa Civil. O ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, também questionou a liminar. No dia de hoje, nós estamos impetrando um mandado de segurança contra a decisão do ministro Gilmar Mendes, em que estamos fazendo todo um conjunto de ponderações que nos mostra que essa liminar não pode deixar de ser revista pela nossa Suprema Corte. Além disso, estamos entrando com uma reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, dizendo que o juiz Moro, ao divulgar aquela gravação que envolvia um diálogo entre a presidenta da República e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feriu claramente a legislação em vigor e a própria Constituição. Na verdade, nós entendemos que houve uma usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, que era quem poderia decidir em relação a qualquer encaminhamento, inclusive divulgação, daquela conversa telefônica. E dentro dessa situação, por óbvio, nós estamos pedindo que o Teori Zavascki traga para o Supremo Tribunal Federal esta questão para poder melhor apreciar em relação a tudo aquilo que foi feito a nosso juízo em contrariedade à lei e à Constituição neste caso. Também no domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República emitiu uma nota sobre a entrevista concedida por Delcídio Damaral, senador que chegou a ser preso na Operação Lava Jato, a uma revista semanal. De acordo com a nota, as declarações repetem as inverdades e absurdos da delação premiada e caracterizam uma vingança de Delcídio contra todos os que não agiram para evitar que ele fosse mantido preso. A nota ainda afirma que o governo nunca interferiu nas investigações da Lava Jato e nem criou obstáculos a seu livre desenvolvimento. Ao final, a Secretaria de Comunicação afirma que a presidenta Dilma Rousseff determinou que sejam tomadas todas as medidas judiciais cabíveis contra Delcídio Damaral para que ele seja responsabilizado na forma da lei por todas as suas declarações caluniosas e difamatórias. O Ministério da Justiça divulgou nota hoje em que assegura a permanência do diretor-geral da Polícia Federal no cargo. Para o Ministério da Justiça, o diretor-geral Leandro Daiello tem plena confiança por parte do ministro da Justiça e não há nenhuma decisão sobre sua substituição. Mais três municípios brasileiros vão ganhar em breve um centro especializado de reabilitação. O Ministério da Saúde anunciou hoje que os centros vão ser construídos em Gurupi, no Tocantins, Marituna, Pará e Russas, no Ceará. O objetivo desses espaços é atender pessoas com deficiência em todas as faixas etárias que precisam de tratamento especializado em reabilitação física e mental. Os centros fazem parte do programa Viver Sem Limite do Governo Federal. Trocar experiências e apresentar políticas voltadas para o direito das mulheres, além de capacitar gestores para melhorar a rede de atendimento da saúde da mulher. Esse é o objetivo de uma oficina que está sendo realizada em Brasília. Tânia é assessora especial da mulher em Valparaíso, Goiás. Com cerca de 170 mil habitantes, o município do entorno do Distrito Federal conta com atendimento psicológico e social para mulheres vítimas de violência. Um centro de atendimento da saúde da mulher, além de uma delegacia da mulher. Muitas mulheres, na atualidade, elas têm uma vergonha de ir ou para um centro de saúde ou de procurar ajuda onde ela seja atendida por um profissional masculino. E isso, a gente tem que quebrar esses tabus. E não é de uma hora para a outra, é exatamente com a instituição, com a concretização das políticas públicas voltadas para o atendimento feminino. E para a mulher se empoderar e poder sair desse subjugo da família sendo sempre o marido quem comanda. Então, assim, a mulher tem que ir para o mercado de trabalho, ela tem que lutar e para isso ela precisa descapacitar. E a gente serve como um instrumento para essa capacitação. Gestores de municípios com mais de 50 mil habitantes das regiões norte e centro-oeste estão em Brasília para trocar experiências nesta oficina promovida pela Secretaria de Políticas para Mulheres do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos com participação do Ministério da Saúde. A ideia é capacitar os gestores para melhorar a rede de atendimento da saúde da mulher. A gente tem que buscar a qualificação da atenção à prevenção de câncer, à prevenção de câncer de colo de útero, de mama, à prevenção de qualquer outra doença, hipertensão, diabetes, mas para isso a gente tem que ter o direito de decidir se quer ou não ter filhos, então a gente vai trabalhar com a questão dos métodos anticoncepcionais, do planejamento reprodutivo, para isso a gente tem que qualificar e buscar uma atenção de acordo com os direitos das mulheres. A diretora de Políticas para Mulheres de Tocantins diz que o Estado está se reestruturando para atender a mulher. Ela traz o idoso, ela traz o jovem, o adolescente, a criança, tudo isso são cuidados que a mulher, que a ela cabe, né? A política precisa ser fortalecida, precisa ser organizada no Estado e é isso que nós estamos fazendo. Estão previstas outras três edições da oficina com os municípios das demais regiões do país. Mais de 4 milhões e 200 mil contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo que começou em 1º de março vai até 29 de abril. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é que 28 milhões de contribuintes entreguem a declaração. Todas as informações estão no site receita.fazenda.gov.br. Com uma linguagem mais clara e acessível aos consumidores, a Anatel modernizou o canal de denúncias. Quando o assunto é serviço de telecomunicação, quase todo mundo tem uma queixa. Eles me cobram serviços que eu não faço, entendeu? E aí, tipo, toda vez o crédito é descontado, e aí eu tento entrar em contato e eles falam que não podem fazer nada. Franquia de dados que não utilizei toda e a operadora alega que eu já gastei tudo. Quando você faz uma recarga, eles comem a metade dos seus créditos e quando você vai reclamar, eles falam que é assim mesmo, fica por isso mesmo. Agora vai ficar mais fácil denunciar operadoras que não estão prestando serviços contratados. A Anatel modernizou os canais de reclamação a serviço do consumidor com uma linguagem mais clara e acessível. A Anatel dispõe de três canais. O canal de atendimento pela central de atendimento, o Call Center, que é o que responde pelo maior volume. Além desse, a gente tem o atendimento pela internet e pelos aplicativos nos celulares smartphone. Com a internet, a Anatel atendeu 1 milhão e 400 mil reclamações de serviços de telecomunicações no ano passado, um aumento de 90% em relação a 2014. Somados os três canais, foram mais de 4 milhões de queixas, um crescimento de 43,5% em relação ao ano anterior. As principais reclamações foram sobre o serviço de celular pós-pago e sobre TVs por assinatura. A primeira reclamação deve ser feita à operadora. Se o problema não for resolvido, os clientes devem procurar a Anatel. Segundo a superintendente de relações com consumidores, a legislação da Anatel é seguida na maioria dos casos. A obrigação das prestadoras é resolver em até 5 dias úteis e em mais de 80% dos casos elas têm resolvido. As reclamações sobre os serviços das operadoras de telecomunicações podem ser feitas pelo número 1331 pelo site da Anatel ou pelo aplicativo da Anatel disponível em todos os sistemas de celular. O NBR Notícias fica por aqui outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti